E aí gente, Rodolfo Marques, Copa na Copa, eu estou com o Eduardo Almeida do jornal Rio Notícias. Eu gostaria de saber a opinião dele a respeito dessa nossa final que teremos aí, Alemanha e Argentina. Bom, eu acho que, na minha opinião, eu quero que a Alemanha vença, porque seria o vexame completo se a Argentina ganhasse. Mas eu desejo boa sorte a todos os dois times. Legal. E agora o nosso terceiro colocado, jogo contra a Holanda. Você acha que vai ser bem difícil? Você acha que o Brasil vai jogar com muita garra? Diz aí. Eu espero que o Brasil jogue com muita garra, mas eu acho que eles vão ficar meio para baixo por causa dessa derrota de 7 a 1. Então eu espero que eles vençam e dê uma reviravolta toda, total, aqui no Brasil. Muito obrigado, Eduardo. Dominique, vai daí. Ok, Rodolfo. Vou entrevistar agora o Martinho do Passom Libertadores, argentino de Buenos Aires. Vou perguntar para ele qual a sensação da Argentina estar nessa grande final aqui na Copa do Mundo do Brasil, jogando contra a Alemanha, um time maço que desbancou ontem o Brasil. Enfim, um grande jogo. Martinho, fala para a gente aqui qual a sensação de estar na final no Brasil, jogar contra a Alemanha. Bom, a emoção é muito grande. A verdade é que chegaram na final depois de tantos anos. Depois de essa Argentina não chegaram desde hace 24 anos. Estamos muito emocionados. Na Argentina, obviamente, há muito festejo neste momento, muita alegria. E, bom, nós voltaremos a enfrentar a Alemanha, ao rival das últimas duas finales que jogou a Argentina, a que ganhou e a que perdeu. E, bom, é muita expectativa. E, bom, acho que não há favoritos. Estamos 50 e 50. E, sobre a terceira posição entre Brasil e Holanda, o que pensas tu? Bom, a priori, como foram terminados os dois rivales, ou seja, eu vejo melhor um pouco a Holanda. Hoje eu tenho terminado sem marcar goles. Eles estão muito tristes, obviamente, por não chegar na final, mas não têm o golpe anímico que sofreu Brasil, de os sete goles, de ser local, de não poder chegar na final. Acho que, em os papéis, Holanda seria um favorito. Mas, bom, há 90 minutos e pode passar qualquer coisa. Brasil, segue sendo Brasil. E a sua opinião sobre a estrutura da Copa do Mundo aqui no Brasil? O que pensas tu? Bom, a Copa, te repito, foi de menor a maior. Eu não vi grandes faltas, digamos, de organização. Só no partido de Chile e de Espanha, onde houve uma grande expectativa, estive desbordada de público. Houve um pequeno incidente de torcedores chilenos que invadiram no centro de prensa do Maracaná. Salvo isso, eu como periodista, não me chegou a nenhuma falta grave de organização. Me han entendido muito bem. Não me faltou nada. Assim como informação dentro dos sitos web, ou dentro do centro de prensa aqui, ou no Maracaná. A verdade é que me foi muito bem. E, bom, o Brasil demonstrou, em certa maneira, que pode albergar uma Copa. Algumas coisas poderiam melhorar, mas, pessoal, eu acho que vai bem. Para nós, no Brasil, ganhar um caneco de uma Copa do Mundo é muito importante. Qual é o impacto para o povo de Argentina, para os nossos irmãos, se vocês venceram novamente a Copa aqui no Brasil? Bom, isso seria inolvidável. Eu acho que superaria as Copas de 1978 em Argentina e as de 1986 em México. Porque, claro, esta é a casa de nosso grande rival. Esta é a casa de Brasil, nosso rival histórico. Nós respeitamos muito a Brasil, e Brasil também, e é como um desafio. O público teria que dar uma final Brasil-Argentina em Brasil. Mas, bom, o importante era chegar o mais longe possível, e se podia, a a final. O rival neste momento é Alemanha, já o conhecemos. Mas, continua sendo Brasil na casa. E, bom, se a Argentina fosse campeão, seria inolvidável. Inolvidável para muitos tempos. Bem, então, boa sorte para vocês, para os irmãos da Argentina e suas considerações finais. Por favor. Bom, o vemos muito bem na Argentina. Hoje é um grande partido. Falta um pouco de profundidade, um pouco de gol. Mas, bom, quedam poucos dias. Creo que a Alemanha nos vai respeitar. E, bom, ojalá que a Argentina deixe a Copa aqui, em Sudamérica, como foi a última Copa que se alvejou na Argentina, que ganhamos nós. E, bom, que corte um pouco a supremacía com a Europa. E, bom, que termine de melhor maneira, assim como o Brasil, e atire o terceiro posto. Bom, graças, Martins. Rodolfo, é com você. Eu estou aqui agora com o Gabriel Meluque, do jornal El Tempo, de Colômbia. Eu gostaria de saber sobre essa final agora da Alemanha e da Argentina. Bom, é uma revancha histórica para a Argentina. 24 anos depois, se vai encontrar com o Verdugo, que le quitou uma Copa do Mundo em Itália, que eles sempre consideraram perder de maneira injusta, com um penalti que, juran, não se cometiu. O vão fazer em Brasil, em Maracanã, na cancha de seu mais grande rival. Não têm um rival mais grande deles. Imagínenselos dando a volta olímpica no Maracanã. A pesar de que ela é Brasil, não termina ainda. E o que é peor, com um equipe bem discreto, com um dos equipos mais regulares, de qualidade, de hacia abaixo, que a Argentina teve nos últimos 24 anos, o vão fazer. Um equipe que, com um só Messi, que não brilhou o suficiente, pode ser campeão do mundo, de uma maneira que, além disso, é enorme por o simbólico. Gabriel, e a respeito agora da terceira colocação, o jogo Brasil e Holanda, o que você me diz? Eu posso dizer a verdade, com total honestidade. Hablemos de coisas importantes. Esse partido não serve para nada. Muito obrigado, Gabriel. Terminando daqui, Rodolfo Marques e Dominique Biniu, Copa na Copa.